Eu não sei porque você acabou caindo nesse vício, nessa impureza. Quantos tem o vício da leitura pornográfica, o vício do uso errado da sexualidade com homem, com mulher, com animais, com crianças? Você vai vencer nesse ano de 2006, mas pra isso você precisa deixar o Espírito Santo purificado. Põe a mão na sua cabeça e peça, Espírito Santo purifica o meu pensamento. Espírito Santo, desce a mão no coração, purifica os meus desejos. Espírito Santo purifica o meu ouvido de toda palavra estragada, perniciosa, suja, pecaminosa. Espírito Santo cura lá no íntimo do meu coração as sujeiras que eu deixei que aí se estabelecesse em consequência dos meus desejos alimentados de modo estragado. Espírito Santo, eu quero nessa tarde renunciar a todo alimento consciente ou inconsciente dos meus desejos estragados. Espírito Santo, eu quero nessa tarde.